Salve galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo do canal do Japa Então antes de mais nada, roda a vinheta Bom galera, como vocês viram aí no título, realmente começou aí os cortes na Murata Muitos tendo proposta de ser remanejados, propostas pra mim Na minha opinião, meu ponto de vista é indecentes Hoje tá chovendo, eu vim aqui buscar a Gabi no serviço Começou hoje o primeiro dia de feriado, né? Forçado Aqui no Japão, na Murata Os outros lugares estão trabalhando normalmente, na Murata parou Mas vamos lá Começou esse corte, começou a demora de gente sendo cortada das linhas aí do setor O que acontece? Estão fazendo umas propostas assim, pra mim, meu ponto de vista, são totalmente indecentes Mandar você pra um lugar que é um trabalho temporário No máximo até outubro, dezembro, no máximo Depois disso, só Deus sabe O pior de tudo, cara, é que você vai trabalhar em outra Murata Seus yukiyos vão continuar, assim como eles falaram Mas o seu salário vai reduzir Eu acho isso, o cúmulo, né? Pra mim, é inadmissível isso Estou chateado porque um amigo que trabalha lá, né? Tomou esse cumbi Não cumbi não, né? Falou que ele queria ser transferido Se não aceitasse, é rua Então, é praticamente isso que eles estão falando E o que é mais chato é que o critério que eles falaram que iam usar Que eu passei pra vocês Que seria quem tomou advertência Ou quem tem muita falta Ou quem dá muito problema na fábrica O problema que eu digo é Você é ator, sabe? Às vezes não quer trabalhar, não quer fazer e tal Não tem nada a ver isso Pra mim é mais quem é amigo de líder E quando você bate de frente pro líder Você vira um inimigo E os caras te cortam Pra mim foi essa a verdade Porque essa pessoa que é meu amigo que cortaram Não é porque é meu amigo Mas é um cara que não falta Um cara trabalhador Assim como eu Ele, o Thiago, o Alex Que vocês já viram nos vídeos aí Trabalhavam no setor A gente sempre dava um jeito De tentar resolver tudo Sem precisar encher o saco de nenhum dos líderes E no fim Isso não é nada levado em consideração Pelo contrário É aquela Se você questiona muito Pra eles é dor de cabeça E eles vão cortar todo esse pessoal Isso é certeza É complicado Porque você vê pessoas que é trabalhadoras Que fazem tudo direitinho aí Praticamente esse dano cubi Porque pra mim a proposta de emprego Que eles estão falando É indecente Não era melhor nem falar E muita gente se enganando Mais uma vez Vai ir pra lá Vai ficar até tanto tempo Depois Imagina você em dezembro Desempregado Tudo bem Tem um seguro de desemprego e tal Só que ninguém quer passar o final de ano desempregado Muita gente que não merece Não merecia continuar trabalhando aí Eles se manteve Pai de família Que é trabalhador Que é correto Que trabalha direitinho Esse cara Fica fora Mas Fazer o que né Já tá lá o calendário Mês que vem Mais Dias parados O Murata que diz Não tá feio negócio E a tendência Manter ou piorar Mas já se sabe que agosto Feriado vai ser bem longo também Só que o agosto tudo bem O feriado Tem o Japão inteiro Todas as fábricas Isso fica ruim né Porque imagina A gente pegou maio Na verdade a gente pegou Final de abril Começo de maio Junho Julho E agosto Cinco meses aí Com feriado direto Trabalhando no máximo Dezessete dias aí Então Fica bem complicado Pra quem tem Suas contas pra pagar Sua manutenção da família Pra fazer O Brasil Vai cair cada vez mais Aí O valor Esperar a dona Gabi chegar E depois a gente vai Ver se eu dou um pulo no racoinha Tá chovendo pra caramba E esses cinco dias Que eu vou ficar em casa É só chuva Tô marcando só chuva Não dá nem pra ir pescar Brincadeira Mas tá bom Pelo menos a gente não gasta Já não tá podendo gastar mesmo Já não tá tendo pra gastar mesmo Ah galera Só uma coisa que eu queria falar pra vocês Tá Toma cuidado Aqui pro Japão Principalmente aqui pra Murata Tem muita mãe aí Que também ficou na mão Tá desempregado Aí tá tentando arrumar Não ganha com promessa Nenhuma não Tá feio o negócio aqui Aqui em Izumo No Japão em geral Tá tendo emprego Várias regiões Vários setores Mas aqui em Izumo Só depende da Murata Praticamente 98% Só depende da Murata Tá um pouquinho complicado Beleza? Então Prestem atenção aí Cuidado com as propostas Vejam direitinho Estudem bem Antes de tomar qualquer atitude De vir aqui pro Japão A mulher até postou Eu vou Estou indo pro Japão O que vocês acham Que é indispensável Levar? Me dá uma dica do que levar Gente Traga dinheiro Tá Quem tiver vindo com a família Principalmente Porque quando você chega aqui Quando é só o casal Sem filhos O que acontece? Chegou Os dois vão trabalhar Quando é casal com filho É complicado Porque o marido vai trabalhar O pai vai trabalhar A mãe vai ter que esperar Sair creche Entendeu? Vai ter que esperar A adaptação do filho Então É uma coisa assim Que Cara, você pode deixar De qualquer outra coisa Menos dinheiro Tá? Pra se manter aí Uns dois, três meses Tem fábrica Que tá demorando Mais de dois meses Pra acertar o primeiro salário Então Tomem cuidado Esse negócio que eles falam Que não vale Não vai nessa Faça um planejamento Direitinho Pra vir pro Japão Traga o dinheiro Porque Muita gente postando Que tá passando necessidade Tem gente que acha Que é um exagero Mas não é Só quem tá aqui Sabe disso Muita gente pedindo Tendo A cara de pau A cara de pau Que eu digo assim Porque não tem vergonha De falar Pedindo doação Teve até uma postagem Num cara Que Ele fez Eu achei um pouco pesado Mas Realmente ele falou a realidade Muita gente chegando aqui Sabe Sem ter dinheiro Sem ter condições E vem Com a cara e a coragem Achando que o Japão É tudo lindo Quando eu falo isso Tem gente que me critica Mas É a verdade Aí quando ela chega aqui Não tem dinheiro Pra passar um mês Não tem dinheiro Pra Pra se manter Até receber Não sabe falar Nihongô Aí Deus o livre guarda A criança fica doente Você vai ter que pagar Um suiaco Pra levar no hospital Gente é difícil Então Pelo amor de Deus Faça um planejamento Juntem um dinheiro Pra ver o que eu já falei Não fique independendo Que ele depender Só do trabalho aqui De que você vai ganhar aqui Pra se manter Beleza É o que eu penso Tá E É mais isso gente Só tome cuidado Faça o planejamento Juntem um dinheiro Vou colocar pra vocês Aí É bom vocês trazerem Pelo menos 100 mil ienes por cabeça Tá Pra ir pro Japão Porque não tá fácil Tudo Encarecendo Né Final do ano Tá aí Vai ter um aumento Dos 10% Dos 10% No geral Tudo indica que vai ter Esse aumento Imposto muito caro Então Não tá sobrando Todo esse dinheiro Tem gente que ainda vem Com a passagem financiada E isso É complicado Então Tomem cuidado Tá Pra você não passar perto Não Né Porque você já vem pro Japão Muitas vezes devendo Né Você já chega devendo Você tá devendo passagem Né Aí você vai tirar um queitai Você já tem uma dívida Já de dois anos Né Que é um contrato Então tem que tomar cuidado Tem muita gente que chega Né No caso por aqui mesmo Em Zoom Chegou casal com um filho Só o cara ia trabalhar Pegou um celular só Né Deixou com a esposa Que ia estar em casa Falou Que coisa Você liga na fábrica Pede pra falar comigo Né É Seria o mais certo A se fazer Porque Cara 12 mil ienes 13 mil ienes Por mês Né Você pode parecer Ah Nenhum dia trabalhado Luiz Mas faz falta Né 12 mil 13 mil Aí você consegue Passar uma semana Tranquilo Né Questão de compra Beleza Então Toma cuidado aí Bom Principalmente aqui em Zoom Vocês viram o que tá acontecendo Imagina quem acabou de chegar Né Lógico que Esse pessoal Eles não vão tirar Porque Eles precisam receber Primeira passagem Tudo mais Mas tem que ficar esperto Tá bom Então Isso aí Videozinho rápido Esperando a Gabi sair Ela não saiu ainda Tem 11 minutos já Que deu o horário dela Mas Vamos ver Tô chovendo pra caramba Buscar o Guigui também Nessa aqui Só sai 4 e meia É isso aí Vamos esperar ver O que que dá Desferiadão Vamos ver o que eu vou fazer Achei que eles iriam Me chamar pra conversar Não me chamaram Vamos ver Cara Tá apertando a chuva Tá chovendo pra caramba Feriadão No caso Na chuva Mas tá bom Graças a Deus Descansar um pouco Mas não era bem o que a gente queria Porque a gente depende A gente ganha por horas Quando trabalha ganha Quando não trabalha não ganha Mas Felizmente É isso aí